E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Poloni e hoje estarei aqui com vocês mais um vídeo O vídeo de hoje é mostrando comprinhas que eu fiz de maquiagem e também coisinhas pra organizar as maquiagens, organizar os perfumes Tem bastante coisinha pra me mostrar pra vocês, pra organizar, tudo, gente, é isso, bora lá Primeiro de tudo que eu vou começar, gente, é com essa fruteira, barra, organizador, né? Aqui eu tô botando tiaras ou arco, como vocês preferirem chamar aí Então, gente, cabe tudo direitinho, ficou perfeito, aí fica lá na gaveta Depois eu vou mostrar pra vocês tudinho Agora eu vou mostrar as coisinhas de outra loja, né, gente, ó Aí veio esse kit aqui da Pop, 3 cílios por R$12,00 E aqui da Mandala, 3 cílios, né, 3 pares de cílios por R$12,00, gente Elas são maravilhosas, eu amo, tô sempre usando no dia a dia Eles são maravilhosos Aí agora, continuando da lojinha, né Eu comprei essa, né, essa bandezinha aqui de abacaxi, gente, que é linda, maravilhosa Eu organizo meus perfumes com ela E também comprei essa cor de tisqueira aqui, gente, de coração, que também é linda Aí eu boto os acessórios aqui, gente, fica tudo perfeito E dessa lojinha, gente, eu recebi essas argolas lindas, olha, gente É, né, tem de tudo Agora vamos pra outra lojinha Eu comprei essa máscara aqui, gente, que é a máscara facial, sabe? Essa daqui é a Pink E comprei essas esponjinhas aqui, ó, da Macrylan Triângulozinhos, sabe, gente, pra maquiagem E, não menos importante, eu comprei um kit, gente Tipo assim, um kit completo, sabe? Maravilhoso Foi esse kit aqui que eu vou estar abrindo agora com vocês Pra mostrar tudo que veio aqui E detalhe, gente, tudo por R$22,90 E foi incrível, sabe? Mas, gente, vou abrindo essa necessidade com vocês De tudo que veio, gente Veio um batomzinho, gente, marronzinho, sabe? Ó, lindo Veio também Veio também um espelhinho, gente Pincel de sombra Veio esse quinteto aqui, gente, da Fenza Que eu vou estar testando com vocês também Veio lixa Ó, gente, essa lixa aqui muito fofinha, né? Eu me apaixonei por ela Quando eu vi, eu me apaixonei Veio mais esponjinhas, gente Da Macrylan, que eu amo E, por último, não menos importante Veio também um lápis E fora, né, a necessaire Foi, assim, um kit maravilhoso Antes de partir pra outra comprinha, né? De outra loja Eu comprei esse daqui, gente No mercado Maravilhoso, muito Sério, gente Cheirinho Uma delícia Agora, bora pra últimas comprinhas Últimas comprinhas Mas não menos importante, né? Esponjinha, gente Nunca é demais Essa esponjinha aqui De coxinha Aí comprei Da Macrylan também Esse daqui, ó Eu tenho usado muito, gente Eu tô apaixonada também Tá, galera Eu comprei dois lojzinhos Um é pra minha sobrinha E um é pra mim mesmo Gente, são maravilhosos Muito fofinhos E, por último Não menos importante, gente Essa paleta linda Que custou R$28,00 Por preço Maravilhoso, gente Fabe pra vocês verem Ela é, tipo, perfeita, gente Olha isso Ó Eu vou estar fazendo É, testando com vocês Fazendo maquiagem Muitas coisas, gente Então, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Meu cantinho aqui De maquiagem De tudo, gente Ó Aqui fica minha maletinha, gente Aí, ó As coisas estão todas organizadinhas Aqui eu botei os perfumes Como eu falei com vocês A minha vela A minha esponjinha elétrica Os pincéis Produtinhos, gente Ó De cabelo Que eu comprei E aqui tem a gaveta, gente Com tudo, né Aqui são as coisinhas novas Que eu acabei de mostrar pra vocês Sabonete Coisinhas de unha Coisinhas de cílios Óculos Acessórios Como eu falei Creme Desodorante Aí aqui tá Os arcos Do tiara Como vocês falam aí E as coisinhas aqui Que eu uso de bebê Pra mim mesmo Espero muito Se você tem gostado Deixa bastante like Se inscreve no canal Se você é novo Me ensina lá no meu Instagram Que vocês vão acompanhar Bem de pertinho Ah, e não se esqueça, né Tá sempre por aqui no canal Que sempre que eu estiver Postando vídeo, né Ativa o sininho Já pra receber tudo Primeira mão Um beijão E até o próximo vídeo Tchau